Fala galera, ligado no canal de Superlutas, Laerte Viana na área, hoje tendo a honra de bater um papo, tá aqui do meu lado, vocês estão vendo, vocês pediram bastante na última semana, fui atrás do homem, agora ele tá aqui comigo, Thomas Almeida, Tominhas, cara, um prazer estar falando contigo, é sempre uma honra, seja muito bem-vindo. Pô, sempre uma honra poder estar falando com vocês aí, poder estar trocando essa ideia, contem sempre comigo. Tominhas, antes da gente entrar num assunto que a galera quer saber muito, o seu lado e tudo mais, queria saber como é que tá por aí, a tua rotina, tá treinando em alta intensidade, podemos dizer assim, tá livre das lesões, como é que tá por aí? Tô treinando, sempre treinando, eu nunca paro, eu gosto muito de treinar, me faz muito bem. Livre de lesões, tem alguma outra assim, por causa do treino de contato que é muito intenso, mas coisa besta, faz uma fisioterapia, faz um gelo, isso é uma coisa constante, a gente resolve o resto, treinando. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Por falar nisso, por falar em treinando, Tominhas, muita gente quer saber dos seus próximos passos, mas vamos numa ordem cronológica, digamos assim, na última semana acabou saindo a informação que o UFC acabou rompendo o seu contrato, foi desligado da organização, você já sabia da notícia, você ficou sabendo pela mídia, pelo empresário, como é que você recebeu? Eu já sabia, a gente já tinha conversado com o Sean Shelly especificamente, que é o matchmaker, ele conversou comigo, falou o lado deles, eu entendo total, é uma empresa, né, a empresa quer ver resultados e meus últimos dois resultados, meus últimos quatro resultados, né, não foram positivos. Então ele falou pra mim que isso ia acontecer, que ele não tinha luta pra mim agora, mas que ele ia me liberar pra eu fazer lutas fora, pegar minha confiança de volta, voltar pros caminhos, os caminhos da vitória, né, que ele toca muito nesse assunto, e ele tá sempre de portas abertas pra mim, qualquer coisa que eu precisar ali, ele vai tá me dando suporte, achei muito legal a atitude deles. E eu entendo, né, eu entendo, sou bem honesto, pra mim não tem esse negócio de ficar enrolando, é preto no branco, entendeu? É uma empresa, eles visam lucro, eu viso resultados e eu não mostrei resultados. Então eu tenho que sair, rever, botar a cabeça no lugar, ver o que eu vou fazer agora, que é uma incógnita pra mim, e aí se for voltar, se eu desejar voltar pro UFC, é trabalhar duro pra voltar aí, ou então tem outras oportunidades, mas agora, nesse momento, eu tô afim só de treinar, assim, e decidir, né, decidir o que eu vou fazer sem pressa. Eu quero voltar nesse assunto contigo mais pra frente, mas antes... Eu acelerei, desculpa. Não, imagina, imagina, é ótimo, é ótimo já tocar nesse ponto, pra mim não tem problema, certamente a galera também gosta bastante de ver essa visão. Em relação a isso, Tominhas, ao sentimento, eu ia te perguntar exatamente isso, você acabou respondendo, em relação a todo o status que você tem, era um dos caras mais, era não, é um dos caras mais queridos ainda do público brasileiro, eu ia te perguntar se você achava justa a demissão, no sentido de, por mais que os resultados, de fato, não fossem os positivos, né, tivesse numa fase não muito boa, de repente poderia receber uma chance por todo o contexto do seu nome? Cara, é como eu te falei, eu acho que precisa de resultados, eu não mostrei resultados, eles poderiam me dar mais uma chance? Poderiam, mas... Foi o que o Sean Chavo falou, ele falou, cara, a gente gosta muito de você, mas a gente precisa que você faça uma vitória, vai lá, sabe, vai, luta qualquer evento, a gente te libera, e aí volta pra cá, e ainda me deu tudo, ele falou, qualquer coisa que você precisar, você pode entrar em contato comigo, você tem meu número pessoal, então eu achei legal a atitude deles, entendo o lado como empresa, e vamos embora, vamos pra cima, não vou ficar chorando não, vou lá, vamos resolver, vamos pra cima, como eu sempre tratei minhas coisas da vida, e é isso. Eu ia te perguntar isso, eu vou até mudar a ordem da pauta aqui agora, você, apesar da saída recente agora, qual que é o maior aprendizado que você tira de tudo isso, Tominhas? Porque teve a fase ruim, mas você teve uma fase muito grande, muito boa no UFC, né, não à toa você conquistou todo esse status que você tem, qual é o saldo que você tira, qual é o maior aprendizado? Cara, eu acho que não só no UFC, até, toda a minha carreira foi uma carreira muito vitoriosa, eu sou muito grato pela minha carreira, mesmo pelos momentos ruins, porque a gente tem que passar por isso pra gente dar valor, pô, e o que eu sempre falo é trabalhar duro, independente do que for, se juntar com pessoas boas que querem o seu bem, acho que isso é o que eu aprendi, eu sou muito grato por toda a caminhada, por todas as pessoas que eu, que eu, os amigos que eu fiz, os treinadores que eu treinei, a equipe que eu treino, que é a X-Box Diego Lima, que sempre me deu todo o suporte, eu comecei, e tô aí até hoje, eu não vou nem falar, ia falar terminei, mas não terminei nada, então tomo aí ainda, então, fiz grandes amigos, aprendi muito, não só na luta, mas levar esse aprendizado pra minha vida, e eu ponho isso, tem que botar isso em prática, que é isso que é o mais importante pra tentar ser um ser humano melhor, qualquer coisa que eu vou fazer, e tenho muito orgulho, passei por coisas difíceis, mas é isso, espero que você consiga ser um exemplo, isso pras outras pessoas, que, pô, dificuldade, momentos ruins, vão estar sempre ali, só que a gente vai ter que saber lidar com isso, e driblar, e passar por cima, e bater, sei lá do jeito que for, mas superar essas adversidades aí. Você tá falando disso de aprendizados e tudo mais, pegando essa linha de raciocínio, Tominhas, quando você para pra pensar e analisar você, a sua equipe, as pessoas que estão ao seu redor, o que vocês conseguem observar que, de repente, não saiu da maneira que deveria, que possa ter acontecido de uma maneira errada, entre aspas, o que vocês acham que poderia ter feito de diferente, podemos dizer assim? Cara, sinceramente, eu não, eu, nem o Diego, todos os outros treinadores, a gente não fica pensando muito isso, acho que foi o que aconteceu, o que tinha pra ser acontecido, e pensar daqui pra frente, pensar no agora, o que tem que ser resolvido, o que tem que ser melhorado, e vamos pra cima, não o que tinha que ser feito, porque tá no passado, eu não posso mudar, eu gosto de focar muito nas coisas que eu posso controlar, então, é daqui pra frente. O que que o Tominhas de hoje, com toda a maturidade, a experiência, diria pro Tominhas de 2014, que tava chegando lá no UFC ainda? Puts, pergunta é difícil, hein, cara? Ah, sei lá, viu, puta, é difícil, pergunta, hein, se eu não sei. Te botei numa furada. Uma furada, não, furada não, mas vou ter que pensar. O que que eu falaria pro Tominhas, quando, porra, você já tem a paciência. Toma aqui, o tempo é seu. Não, não, eu falaria. Ah, tem paciência. É. Entendi. Tenha paciência, muitas vezes eu queria acelerar as coisas, ah, vamos lá pra cima, talvez tem que ter um pouco de paciência ali, confiar no processo. Show de bola. Mas é uma pergunta difícil, cara, tive que pensar. Apesar da saída, Tominhas, a gente acabou de citar, com certeza os momentos bons que você teve na organização foram maiores, né? Cinco vitórias, quatro nocautos, cinco bônus, né? O Bolso agradeceu bastante a conta bancária. Pegando tudo isso, teve algum momento em especial, Tominhas, que você lembra com o maior carinho? Ah, com certeza, isso aí eu vou lembrar, isso aí eu vou contar pros meus filhos, meus netos, o dia que eu conheci o Mike Tyson, depois um nocaute da noite, Vegas, em Vegas, que eu quase, primeira vez que eu fui pra Vegas, no UFC 189, que eu quase fui nocauteado, eu quase fui nocauteado é mentira, vai ter exagerado, mas eu tomei umas pancadas boas lá, tava acordado, e consegui reverter a luta. Brad Pickett, né? Brad Pickett, é, e, pô, ganhei nocaute, e ainda tive a oportunidade, que como eu falo, foi melhor do que ganhar a luta, foi conhecer o Mike Tyson, ele trocar umas palavras ali com ele, fiquei muito tímido na hora, não sabia nem falar com o cara, mas só a gente tá ali, apertar a mão dele, tirar uma foto, já, pô, valeu a, valeu a viagem toda. Com certeza. Mudando a, mudando a chave aqui, Tominhas, é, eu acho que eu não lembro se eu toquei nesse ponto contigo, da última vez que a gente se falou, mas é, pra galera que acompanha o canal, sabe que eu gosto de falar bastante isso, de abordar esse tema, porque eu, de fato, acho muito interessante, que é a questão da mente, né, no nosso dia a dia, como um todo, independente da área, da profissão, é a mente que controla, né, se a gente não tiver bem, de repente uma fase ruim, no nosso trabalho, a gente passa a, não duvidar no sentido de não acreditar, mas ter certos receios internos com nós mesmos, como que você, você tem feito algum, algum acompanhamento em relação a isso, como que você controla, pra você é de boa, tem algum, alguma atenção especial em relação a isso, a superar essa má fase, Tominhas? Sim, sim, eu passo, eu passo no psicólogo, aqui em São Paulo, eu presenciar o Maurício, a gente faz um excelente trabalho, acho que isso me, precisa, né, muitas vezes também eu, eu, eu deixava isso de lado, deixei isso de lado, não, achava que isso era besteira, que não, mas realmente é muito importante, porque é como você falou, a cabeça que controla, você pode estar super bem treinado, com uma super vontade, sem lesão, sem nada, mas se a cabeça que manda no negócio todo, não estiver trabalhando bem, em conjunto com o corpo, joga tudo no espaço, todas as suas horas de treino, suas horas não tá tanto, você joga isso fora, então, é muito importante, e até depois de lidar, depois de uma derrota, uma lesão, isso é uma coisa que acontece, que estão presentes na vida de um atleta, e a gente tem que saber lidar com isso. Sobre o próximo passo, Thomas, você já adiantou ali ainda, eu sei que tá muito cedo, notícia recente, ainda não tá na hora de pular etapas, podemos dizer assim, mas, tirando toda a burocracia, que a gente sabe que existe, de negociações e tudo mais, se dependesse exclusivamente da vontade do Tominhas, você já parou pra pensar, onde você se vê lutando na sequência? Cara, eu tava até conversando sobre isso, com um amigo meu hoje no treino, eu tenho a vontade de fazer uma luta de Muay Thai, e agora eu tô liberado de fazer, eu gosto muito de Muay Thai, sempre gostei, tenho saudades, lutei muito Muay Thai, eu acho que é uma coisa que é legal, que eu posso ir lá e fazer, pra me pôr no ritmo, mais no ritmo, sem compromisso, então é uma coisa que eu tô pensando, que eu tenho vontade, quero lutar Jiu Jitsu também, que eu já tava lutando, quero lutar com mais frequência, agora, se eu te falar um, sei lá, um evento específico, agora, eu não tenho, não tenho pra te falar, ainda, vamos ver, mas essa luta de Muay Thai, eu quero fazer sim, quero fazer mais uma luta aí. WGP, por exemplo, uma organização bem interessante, Quem sabe, quem sabe. vai continuar no peso galo, Tominhas, ou de repente uma subida pro peso pena, pode ser um caminho, que você tá avaliando? Não, acho que o peso galo, pra mim, é o ideal, eu já pensei, principalmente no meu retorno, que eu acabei lutando no, lutando na categoria de cima, eu passo, passou muito pela minha cabeça, pô, fazer, ficar nessa categoria, tudo mais, mas, fiquei do lado dos caras, da categoria de cima, realmente eu sou, eu me sinto mais fraco, assim, mais baixo também, então, isso são coisas que pesam bastante, então, vou ter que continuar cortando peso mesmo, não vai ter como fugir disso. Vale o sacrifício da dieta, né? É, vale, na hora da luta ali, só quem luta, que sabe, que são 3, 4 quilos a mais, às vezes o cara por cima de você, te batendo ali, faz toda a diferença, né? Então, com certeza. Tominhas, na semana passada, na sexta-feira, fiz um vídeo aqui falando sobre, sua saída no UFC, e eu citei, que tempo e talento estão ao seu favor, você tem tudo isso para dar, a volta por cima, né? Você começou ali no, no começo da entrevista, você acabou citando isso, mas entrando nesse assunto, voltar ao UFC, é uma, entre aspas, preocupação, não no sentido pejorativo, mas uma meta sua, ou no momento, você acha que nem é para pensar sobre isso, como é que você está pensando, pautando, essa questão? Cara, se eu falar para você, que o UFC não é bom, eu vou estar mentindo, eu sempre quis estar lá, sempre quis ter o cinturão, né? Do UFC, que na minha opinião é o maior evento, mas hoje em dia, tipo, eu já passei por lá, então, como você falou, não tem essa obrigação, se eu estiver lá, ótimo, maravilhoso, eu não vou mentir para você, o que eu quero lá, que é o cinturão, mas se no momento aparecer alguma coisa melhor para mim, eu não descarto essa possibilidade não. Tominhas, obrigado, cara, pelo tempo, já deu um tempinho aqui, não vou tomar mais o seu, você que está na correria por aí, descansar também, que é bom, cara, obrigado, estou na torcida por você, ansioso para saber qual vai ser o seu próximo passo, esperando novidades aqui, te acho um cara muito maneiro, dentro e fora do octógono, então, é uma honra, brigadão pelo tempo. Show, obrigado, obrigado pela oportunidade, por abrir o espaço aí, para eu bater um papo, para eu acho que, dar uma satisfação para os fãs aí, até para a galera que não gosta de mim também, é importante para essa comunicação, e sempre que eu puder, conta comigo aí, obrigado, parabéns pelo trabalho, e tamo junto. E aí